Música Boa noite! Começando o Gazeta Esportiva, sexta-feira, que beleza, hein? Boa noite, Flávio Prado! Boa noite, Guilherme Samarda! Boa noite, Osmar Garrafa! Fala, Guilherme! Boa tarde! Boa tarde, agora para um break rapidinho, daqui a pouco tem. Eliminação do Corinthians na Sul-Americana com goleada no Uruguai. Tudo sobre os jogos do Palmeiras e São Paulo hoje à noite. A expectativa dos palmeirenses com a possível volta do Dudu e a convocação da seleção brasileira. Segura aí, já já a gente volta. Antes, tem dicas! Beleza, pessoal, de volta já com a nossa enquete de hoje. Como você classifica a participação do Corinthians na Copa Sul-Americana? Surpreendente, normal ou vergonhosa? Eu achei vergonhosa. E vocês? Você achou o quê, Flávio? Normal. A tradição do Corinthians em competição internacional é... Não tem time A, vai para time B? Desse tamanho aí. Mas é normalíssima, normal. Ontem foi um absurdo tomar de quatro, um time pior que o Rentistas, né? Que o Rentistas eliminou o Penharol. Ontem passou um pouquinho do ponto na ruindade, mas eu fui eliminado pelo Tolima, pelo Guarani do Paraguai, para a Tô Corrível do Paraguai. Então, normal, normal. Para você é normal também, Garro? Não, vergonhosa. Vergonhosa. O Corinthians, é claro, poderia ter se complicado lá no meio da competição, mas se você não avançar a próxima fase e tomar uma goleada de quatro, como tomou, virar meme na internet, daqui a pouco a gente vai falar aquela história lá do Novo Horizontino, acho que a gente vai falar, bombou nas redes aí. Foi realmente vergonhosa. Ontem o Chico Lang me ligou, desesperado, três horas da manhã, toco o telefone, Chico Lang, pô, preocupado e estava indivinado. Triste, né? Triste. Chateado. Imagina a corinthianada como ficou tendo o Chico como exemplo. Foi realmente vergonhosa, Gui. Isso aí. Você, de casa, entra no site gazetesportiva.com e deixe seu voto. Você também pode, aqui no nosso QR Code, que está aqui do lado também, só apertar, beleza? E não se esqueça, vídeos pelo WhatsApp de até 10 segundos. Anota o número aí, 11994791633. E hoje teve convocação para os jogos da Seleção Brasileira pelas eliminatórias. Olha só, os goleiros são Alisson, Ederson e o Everton. Os defensores, começando pelas laterais. Tem o retorno do Daniel Alves, Danilo, Alexandro e Renan Lodi. Os zagueiros Marquinhos, Thiago Silva, Éder Militão e Lucas Veríssimo. No meio de campo, Casimiro, Douglas Luiz, Fabinho, Fred, Everton Ribeiro e Lucas Paquetá. E lá na frente, Everton Cebolinha, Firmino, Richarlison, Gabriel Jesus, a volta do Gabigol, né? E Vinícius Júnior e Neymar. Olha, a gente vai ouvir agora o Tite, que ele falou depois, né? Depois o Flávio e o Garrafa comentam. Fala aí, Adenor. O Dani Alves, assim como todos os atletas, a gente procura ter alguns pilares que eles nos conduzem, que eles nos orientam. Ele é o alto nível e a longevidade da carreira do atleta, o bom momento que ele está no seu clube e o histórico dele dentro da seleção. A gente procura fazer, e principalmente quando ele é de jogos e eliminatórias, me corrija, o aspecto físico, técnico na sua plenitude. Porque, diferentemente, por exemplo, de Copa América, nós temos tempo de recuperação. Agora não. Que é um jogador de combinação e que possa rodar e trabalhar num setor cinzento do adversário, costas de volante, entre lateral e zagueiro. Tu vai ter Gabriel Barbosa que possa executar essa função. Com presença diária na sequência. E aí, o que vocês acharam? Faltou algum nome? Lucas Paquetá. Eu acho que faltou o Claudinho aí nessa seleção, apesar de estar na Olímpica. Mas eu acho que tem que ir já para a principal. Eu não acho, não. Eu acho que existem 40 jogadores que você pode convocar. E é questão de gosto, de momento e tal. Eu começo a achar que a colocação do Daniel Alves na lateral direita foi uma coisa quase que pedida pelo Tite. E não o oposto. Porque está difícil aquele setor mesmo. Eu não chamaria o Gabigol. Eu acho que foi mais uma satisfação pública. Aquela coisa de o cara que está fazendo gols. Eu gosto mais do Pedro do que do Gabigol. Acho que ele é mais... Também foi para a Olímpica, o Pedro. É, mais completo. Ele se movimenta mais. Agora, o Gabigol faz muito gol, óbvio. Mas faz muito gol aqui no Flamengo. Mas, enfim, nenhum absurdo. Eu só estou falando pequenas coisinhas, né? Mas eu acho que é isso mesmo. Tem uns 30, 40 atletas. E por mais que você não goste do trabalho do Tite, se alguém não gosta, você não consegue fugir muito disso, não. Você vai mudar 10%... Não tem tantos nomes, né? Não, até tem muitos nomes, mas estão aí, né? Não, de qualidade mesmo tem poucos, né? O que você acha, Garrafa? Então, assim, seleção brasileira nunca foi e nunca será unanimidade com o ministro Flávio. Cada um tem a sua seleção. E quando você vê uma convocação, Guilherme, você acaba entendendo que um outro jogador deveria estar lá. Não me pergunte nem quem deveria sair, mas acho que o Gerson, que está na seleção olímpica, tem que estar na seleção principal. Também acho. Mas e o Claudinho? O Everton Ribeiro está numa fase ruim. Entendeu? Então, o Gerson... Mas não na seleção. É, mas a seleção está sem jogar tanto tempo. Então, mas você tem que ter um histórico de time, né? Eu falei com o Manpete sobre isso hoje. Então, você tem uma coisa que você fez no time. Isso tem que prevalecer, porque senão o Tito não consegue fazer um time. E óbvio que você tem que dar uma oportunidade para o cara, porque ele fez na seleção. É complexo isso. É, que o Gerson me parece que paga lá atrás por uma decisão que tomou, declaração que deu na seleção, e o negócio não está fluindo. O Gerson tem que ser a seleção principal, né? O Paquetá, no meu entendimento, acho que tem gente melhor que poderia estar no lugar dele ali, mas é a opção do Tito, se respeita. A gente, sobre o Gabigol, o Flávio tem razão, eu gosto demais do Pedro. Se você me der Pedro ou Gabigol, eu prefiro o Pedro. Tecnicamente, ele me parece melhor. A fase do Gabigol realmente é muito boa, e por se tratar de ser o artilheiro do Flamengo, a pressão é muito grande, acho que tem o seu merecimento também. Enfim, a gente só lamenta que com esse calendário espremido, a seleção brasileira mais uma vez vai prejudicar os clubes. E dos goleiros, para mim, o Everton é titular. Também acho. Não tem essa história de que joga na Europa, são ótimos os goleiros, mas o Everton vive em um momento que ele tem que ser o titular da seleção brasileira. É o melhor goleiro do Brasil. Eu acho que os três são ótimos, não vai fugir disso, mas para mim o Alisson não é o melhor do Brasil, é o melhor do mundo. Eu iria com o Everton. Vamos ouvir o mestre, Alberto. Se botar o Everton vai dar conta, se botar o Ederson vai dar conta, se botar o Alisson vai dar conta, é preferência. Eu acho o Alisson há algum tempo já o maior goleiro do mundo, então é o maior do mundo joga. Mas joga o Everton não tem problema nenhum. Parece quando foi Dida, Marcos e Rogério. Pode ninguém falar, pô, o Marcos e tal. Vai ter sempre alguém que quer outro. Então, na minha preferência, é o que o Flávio falou. E o Daniel Alves, Galvez, você chamaria o Marcos? Ah, então, o Daniel Alves. Acho que o Daniel Alves demorou, né, para ocupar aquela faixa de campo onde ele conhece muito bem no São Paulo e ele jogando por ali já deu uma resposta. No futebol, em termos de seleção brasileira, nós não temos um outro jogador pelo lado direito do campo como o Daniel Alves. Se continuar assim até a Copa do Mundo, vai a Copa do Mundo. Vai a Copa do Mundo, não tem jeito. Vamos chamar o mestre Alberto Helena Júnior para entrar nessa conversa. Mestre, bem-vindo ao Gazeta Esportiva. É um prazer tê-lo novamente aqui. E aí, o que você achou dessa seleção aí, mestre? Gostou? Ah, eu acho que é muito repetitiva. Bom, para ganhar essas eliminatórias aí, qualquer seleção brasileira ganha. Os adversários são muito fracos. Agora, é um absurdo a não convocação do Gerson para a seleção principal. É um mágico absurdo. É um crime ilesa a futebol. Esse rapaz não é apenas o único meio-armador. Aquilo que você chama aí de segundo-volante, que no caso dele não é segundo-volante, é meio-armador escarrado. Esse rapaz, ele marca, arma e ataca. Principalmente arma, coisa que raríssimos jogadores brasileiros nos últimos tempos são capazes de fazer. É tudo picuinha para o Tite, porque o rapaz não quis, naquele momento extraordinário do Flamengo, não quis ir para a seleção olímpica, né? Seleção olímpica. E vai agora, foi chamado agora. Ah, velho, tem que ir lá, cumprir a sua obrigação, para depois merecer um lugar. Isso é picuinha, isso é bobaginha. É infantilidade, que me surpreende no Tite, que me sempre pareceu um checo muito sensato. Outra coisa, lateral esquerda. Ambos que foram convocados, e já tem sido convocados há algum tempo, não estão jogando muito bem. Ao contrário, por exemplo, do Reinaldo, que há três anos é o melhor lateral esquerdo do Brasil, e o Arana. Esses dois mereciam convocação. Até o Alex Teles, que é reserva do seu time, já mereceu oportunidade, e esses dois não. O Arana foi para a seleção olímpica. A convocação do Daniel Alves para a lateral direita, ótimo. Boa. Boa, mestre. Dá uma travadinha lá. O Corinthians foi para o Uruguai, com a esperança de se manter vivo na Sul-Americana, mas voltou de lá com a pior derrota da história do clube em torneios continentais. Com o time B, o Corinthians foi até o Uruguai enfrentar o Penharol, e nem viu a cor da bola. Antes dos cinco minutos, o garoto Álvares Martínez, de 19 anos, fez 1 a 0. Aos 13, o mesmo Martínez chegou de carrinho, e fez o segundo. Depois do intervalo, Agustin Canóbio driblou o Rony e bateu colocado. 3 a 0, Penharol. E tinha mais. Álvares Martínez fez o terceiro dele no jogo e fechou o placar. Penharol 4, Corinthians 0. O resultado representa a eliminação do timão na Copa Sul-Americana, e também a pior derrota da história do clube em torneios continentais. Meu Deus, que vergonha. Vamos para a nossa redação com o Jonas Campos, até porque não tem como falar do Corinthians e não ouvir a coletiva do Mancini. O pessoal está pegando no pé dele aí, Jonão. Boa noite. Fala, Gui. Abração para você, meu querido. Abraço para o Flávio, para o Garrafa, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Estão até brincando que o Corinthians confundiu os jogos, né? Trocou o Novo Horizontino pelo Penharol. O Garrafa comentou, né? Duas equipes com uniforme preto e amarelo. Era para entregar para o Novo Horizontino, né? Muito torcedor pedia para prejudicar o rival Palmeiras, e o Corinthians venceu no Campeonato Paulista. Ajudou o Verdão a se classificar. Cai ontem, que era para ganhar, o Corinthians tomou esse baile que a gente acabou de mostrar na voz do Felipe Salun. Realmente um baile, 4x0, timão eliminado. Terceiro colocado num grupo que tem o River Plate do Paraguai, o Esporte e o Ancaio. Claro, além do Penharol, líder isolado com 100% de aproveitamento. Pior derrota corintiana em disputas internacionais. Então, vamos ver como é que o Wagner Mancini tentou explicar o que aconteceu ontem em Montevideo, no Uruguai. Fala aí, Mancini. A gente tem que dividir a responsabilidade nessa hora, saber que nós enfrentamos uma equipe que foi muito bem na partida, mas que teve espaços para isso, né? Lamentável a gente chegar numa situação dessa. Porém, com tudo aquilo que foi e que aconteceu ao longo do ano, a gente tem que levantar a cabeça, porque nós temos uma semifinal de Campeonato Paulista domingo. É triste e dói em todos nós. A gente lamenta muito. Sabe que o torcedor, nesse momento, ele está chateado e com razão. Agora, este Corinthians de hoje não está sendo o Corinthians do Campeonato Paulista e muito menos o da temporada 2021. Nós iniciamos com uma certa dificuldade, tivemos alguns jogos abaixo do normal, mas a equipe vem se recuperando. Essa derrota, eu classifico hoje como um acidente de percurso. Foi feio, foi feio mesmo. Agora, já tinha feito a opção pelo Campeonato Paulista, né? Vai com o time reserva. O time principal já não é lá essas coisas. Vai com o time reserva. O Penharol também não é o Penharol. Não é aquele Penharol cinco vezes campeão do Libertadores. É um time fraco, tanto que foi eliminado pelo... Ele perdeu a vaga na Libertadores por coitadinho do Rentistas, que é um timeco de nada, né? Mas ontem realmente nada deu certo, mas a opção já tinha sido feita. O São Paulo optou pelo Campeonato Paulista, empatou com o ridículo time do Rentistas, e o Corinthians optou pelo Campeonato Paulista e tomou essa surra do Penharol, que não é nem de longe o time que já foi. São opções que estão sendo feitas e aí cada um assume a responsabilidade da opção que tomou, né? Mas, ô Garrafo, você não acha que também entregou? Entregou não, mas escolheu o Paulista porque já estava? Mal na Sul-Americana? Sim, não tem a dúvida. Escolher é um direito que tinha o Mancini, né? Era a situação, se desenhava pra isso, mas não pode tomar de quatro pra esse time, como disse o Flávio, que não é o Penharol. O Penharol. O Corinthians também não é o Corinthians? Não, mas tomar de quatro, e se a vaca já tinha ido pro Brejo, não pode ir lá passar vergonha. É passar vergonha. E observando a coletiva do Mancini em determinado momento, eu achei, quase imaginei que ele fosse falar a mesma coisa que o Mancini. Ele depois de tomar de quatro, ele fala, nos 15 minutos melhoramos. Porque o Mancini, o Diniz teve outro dia e falou, não, o segundo tempo a gente perdeu o primeiro e ganhou o segundo. Peraí, né? Ontem foi um vexame, foi um vexame. Se a classificação não era possível, ok, tinha que se montar um time pra não passar vexame. E o Corinthians passou vexame. O Cássio, que eu entendo que tem um crédito enorme, né? O Cássio que tem um crédito enorme, ontem falhou, né? Entre os garotos ali, não pode tomar um gol. Tá com a salade do Walter? Não, 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 longe disso, né? O Walter é um bom goleiro. Eu entendo que o Cássio, pô, merece todos os elogios pela história maravilhosa que tem no Corinthians, mas não tá isento de críticas. Então, o Corinthians tomar a sacola que tomou ontem é pra indignar, não é acidente de percurso, né? Tem que falar grosso, porque o Mancini, e o Mancini, ele sabe disso. Você toma uma chacoalhada do Penharol, pega o Palmeiras no final de semana, toma outra sacola, toma outra sacola do Palmeiras, vira um inferno. É, por outro lado, se ganhar do Palmeiras tá tudo zerado. É, o resultado. Eu só não concordo com uma coisa, foi a pior derrota do Corinthians no torneio internacional, talvez em números, mas o Corinthians tá cansado de fazer papelão em torneio internacional. Foi eliminado por Tolima, foi eliminado por Guarani do Paraguai. O Corinthians é rei de ser eliminado por esse timeco, mas é verdade, não é? Imagina, o que é pior, você perder Tolima com Roberto Carlos e Ronaldo ou perder o Penharol? Engraçado, o senhor lembra muito, né, esses episódios aí, mas o senhor não fala que Corinthians é um bicampeão do mundo, né? Claro, ele não é. Mas como não é bicampeão do mundo? Você não considera dois mil... Ah, vai. Nem isso, nem o rampeta. Qual foi o último brasileiro que ganhou o Mundial de Clubs? Ah, então o senhor não lembra. Aí o senhor... João Secaldas, do Colo Colo. Isso, aí o senhor toda vez gosta aqui de pisar, de machucar o Chico Lange. Eu só dei números, só falei a realidade. Não é o maior vexame do Corinthians. Vexame internacional do Corinthians tá cheio, tá cheio. Pode ser o maior de feira de gol, mas vexame internacional é a especialidade da casa. Mas eu fiquei sabendo que o Zidane tá saindo do Real Madrid, então dá pra, de repente, ir atrás do Zidane. Mestre Alberto Helena Júnior vai entrar na conversa agora aqui. Pra o que dizer desse Corinthians que entrou no jogo com três volantes, mestre? Pois é, pra você ter uma ideia, né? Foi uma vergonha, realmente, a escolha feita pelo Corinthians de disputar o Campeonato Paulista. Ele é o maior vencedor do Campeonato Paulista de toda a história. Ele ganhou aí outro dia três títulos pro Paulista, seguida. Agora, precisa do Sul-Americano, tem dinheiro. O Corinthians tá devendo pra todo mundo. Foi uma vergonha. Boa, mestre, boa. Desculpa, Gui, você pode acrescentar que a preocupação maior fica em termos de Campeonato Brasileiro, né? Se você junta o time do Campeonato Paulista, que o Mancini deu uma acertadinha agora, que ganhou da Inter de Limeira, não ganhou do Barcelona, não ganhou do Real Madrid, ganhou da Inter de Limeira, está na semifinal por merecimento. Mas aí você vê esse time, o complemento do grupo do Corinthians é esse aí, que tomou essa chacoalhada. Aí, quando você pensa em Campeonato Brasileiro que tá pra começar, Chico Lange fica preocupado. Mas aí não é culpa do Mancini. Não, claro que é feio. Aí é material humano pobre. Perfeito. É difícil a situação do Mancini. Perfeito, mas então tem que abrir o olho. Não se iluda com o Campeonato Paulista, tem que abrir o olho, que a coisa é feia. Porque a gente vê a evolução na equipe. Bom, hoje a Ferroviária enfrenta o São Paulo no Monubi com um cara pra lá de experiente no banco de reservas. Como jogador, ele chegou a ser conhecido como o Carrasco do São Paulo. E como técnico, será que ele pode aprontar pra cima do tricolor? Roda aí! A Ferroviária hoje é franca, atiradora, mas certamente tá doidinha, doidinha pra aprontar no Morumbi. Aliás, Elano, hoje técnico da ferrinha, cansou de dar dor de cabeça ao tricolor quando era jogador, hein? Pelo peixe, o ex-meia soma 10 vitórias, 4 derrotas e 1 empate contra o São Paulo. E ele ainda balançou as redes 4 vezes contra o rival. Inclusive na semifinal do Paulistão de 2011, em pleno Morumba, foi dele um dos gols da vitória do Santos por 2 a 0. A equipe da Baixada, que tinha também Neymar e Ganso, avançou a final e ficou com o título paulista daquele ano. E hoje, será que Elano, agora como técnico da ferroviária, vai voltar a brilhar no Morumbi? E aí, vai voltar a brilhar no Morumbi? Não dá pra saber, São Paulo é favorito, obviamente. Houve um período nos anos 60 que o time do interior que mais mexia a paciência do São Paulo era a ferroviária. Eu lembro no primeiro jogo do Gerson contra a ferroviária, falaram isso e falaram, gente, peraí, ferroviária não. Ferroviária fez 1 a 0 e pegou a bola, meteu debaixo do braço e falou, ah, e São Paulo virou o jogo. Era meio tabuzinho, nada de, né? Tipo Juventus e Corinthians. Juventus ganhou uma série de jogos do Corinthians, mas se você olhar na estatística, obviamente que não é assim que a coisa funciona. Mas a ferroviária é franca tiradora e São Paulo trouxe pra si uma mega responsabilidade. A partir do momento que ele abriu mão da Libertadores pra jogar o campeonato paulista, ele tem que responder o campeonato paulista. E aí, Garrafa? Não vejo dessa forma que abriu mão da Libertadores, não. Fez o seu planejamento, me pareceu um planejamento acertado. São Paulo vai entrar aí numa maratona, mas São Paulo tem um peso muito grande de voltar a conquistar título, independentemente de ter optado neste momento pelo campeonato paulista em detrimento da Libertadores. São Paulo já tinha o peso. A responsabilidade é muito grande pela ausência de quase 10 anos sem nenhum título. Sobre o Elano. O Elano é um cara muito sério, um cara vitorioso, um cara que trabalhou com treinadores importantes do futebol brasileiro e futebol europeu, né? Ele sabe o tamanho do adversário que vai enfrentar, ele conhece o adversário que vai enfrentar. Teve aí praticamente uma semana pra pensar no São Paulo. Então, o São Paulo hoje tem que entrar muito ligado, muito atento, porque vai ter um adversário complicado. complicado. Apesar que a qualidade do São Paulo, obviamente, como disse o Flávio, o São Paulo é favorito. Mas é um adversário complicado que preparou algo pra dar o bote e tentar sair classificado. Jogo único, tudo pode acontecer. São Paulo precisa tomar cuidado, mas é favorito, claro. Bom, vamos direto para o Morumbi com o Celso Arden. São Paulo sem Daniel Alves e Luciano pra esse jogo de hoje. E o lateral vai desfalcar o tricolor em mais jogos, né, Celsinho? Boa noite! Boa noite, Gui. Boa noite pra você. Sexta-feira histórica aqui no Gazeta Esportiva. Você apresentando, Osmar Garrafa, vacinado. Boa noite pro Flávio Prado e a todo mundo que nos acompanha aqui no Gazeta Esportiva. Pois é, você disse muito bem, o Daniel Alves e o Luciano. E além deles, o Eder também. Todos eles vão desfalcar o São Paulo na partida de hoje, às nove e meia, contra a Ferroviária, aqui no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. E te digo por quê. Todos eles sofreram uma lesão muscular no jogo. Todos no mesmo jogo, o Flávio vai poder falar mais sobre isso, no jogo contra o Racing lá na Argentina, tá certo? O cronograma de recuperação dele está um pouco diferente. O Luciano já voltou a treinar em campo, fez parte do treinamento em campo. O Daniel Alves e o Eder devem voltar na semana que vem. Bom, vamos lá então. O São Paulo já precisa se acostumar com a ausência do Daniel Alves. Vocês repercutiram hoje mais cedo. A gente repercutiu aqui no Gazeta Esportiva que o Daniel Alves foi reconvocado, né? Voltou à seleção brasileira, seleção brasileira do Tite. E o São Paulo então deve perder o Daniel Alves do dia 27, que é o dia que eles se reapresentam lá na Granja Comari, até o dia 8 de junho. Ou seja, aí são alguns dias que o São Paulo vai ter que lidar sem o Daniel Alves. E o Daniel Alves vai ficar fora do jogo contra o Atlético Goianiense, contra o Fluminense e também dois jogos da Copa do Brasil, terceira fase da Copa do Brasil, contra o 4 de julho. Tá certo? E as datas da decisão do Campeonato Paulista não foram definidas ainda, mas o Daniel Alves também pode ser desfalco. Um problemaço para o São Paulo aí na ala. Tela na tela, como diria o José Paz. Está aí na tela para vocês os números do Daniel Alves em 2021. O homem está jogando muita, muita bola. São 11 jogos, fez um gol, 4 assistências, 27 passes decisivos, colocando os companheiros na cara do gol e 22 desarmes. Agora a pergunta que eu faço para o Flávio Prado é a seguinte, com o Daniel Alves fora, a disputa vai ficar acirrada entre Igor Vinícius e o Orejuela. Flavião, quem tem mais bola aí para jogar no São Paulo, hein? Bom, sem dúvida, o Orejuela é mais jogador. O Igor, ele nunca decepcionou no São Paulo dentro dos limites do Igor. Ele é um jogador que tem limitações, conhece bem dentro da ponte, ele quebra o galho. O Orejuela estirou com grande estilo, 4 minutos já fez um gol e tal. Um jogador que vai mesmo muito, avança muito. Mas nenhum dos dois cobre o nível do Daniel, a técnica do Daniel Alves. Só não sei se o Daniel Alves volta tão simplesmente assim. Tenho até minhas dúvidas com relação a essa chamada da seleção de Fábio Tempo. Porque condição muscular, um cara de 37 anos, embora ele seja um mega atleta, se cuide muito, não tenho minhas dúvidas, sinceramente. E aí, Garrafa, vacinado, Garrafa? A única dúvida é, já teve minha primeira dose hoje logo cedo, né? E hoje é sexta-feira. Então, o negócio é o seguinte, Daniel Alves é uma ausência sentida, não tem jeito, né? Ele ali pelo lado direito, ele é imbatível, tem ajudado muito. Ele equilibrou o time do São Paulo. O Reinaldo, pelo lado esquerdo, é muito forte. O Daniel também pela direita. Aí o São Paulo fica com dois lados fortes, você perde o Daniel. E aí, respondendo a pergunta aí do Celsinho, não tem nem o que falar. É Orejuela, né? O Flávio pontuou, como eu penso também, o Igor Vinícius vai dentro do seu limite. Orejuela é mais jogador, só que tem agravante de ter jogado a partida aí com o expressinho do São Paulo pela Copa Libertadores. Então, não sei o que pensa o Crespo, mas eu iria com o Orejuela. Ou então, segura o Orejuela numa possível semifinal já contra... Ele não jogou o jogo todo lá no Uruguai, né? É, então. Tem minha viagem, né? Dá pra jogar, né? Mas vamos ver o que passa. Eu iria de Orejuela. Não tem... Tem jogo domingo, né? Tem jogo domingo. Então, talvez em função disso, desse jogo que já teve pela Libertadores e supostamente imaginando que avance contra o Mirassol, pode segurar o Orejuela e vai de Igor Vinícius. Vamos ver. Mestre, o São Paulo não deve ter muito problema contra a Ferroviária. O que o senhor acha? Orejuela, não tem nem que discutir. Isso não está superado. Ele foi contratado outro dia. É um excelente jogador. Cabe bem no esquema do Crespo. Tem sentido. Bom, a Colômbia vive dias de tensão com os protestos nas ruas contra a reforma tributária adotada pelo governo federal. E no meio de tudo isso, o Atlético Mineiro foi ao país enfrentar o América de Cali e sofreu com os efeitos dessa confusão. A partida foi interrompida cinco vezes por causa do gás lacrimogênio, usado para conter os manifestantes do lado de fora do estádio. Jogadores dos dois times não tinham a menor condição de continuar. Em uma das paralisações, os atletas foram para o vestiário e a partida foi retomada quase meia hora mais tarde. O Atlético venceu o jogo por 3 a 1, mas o resultado ficou totalmente em segundo plano. Que coisa vergonhosa, hein, Flávio? É a tal da Comebol, é uma vergonha. É uma vergonha. Eles não estão nem aí com a condição do atleta. Essas viagens têm gerado vários casos de Covid, vários, vários, vários. Elas são criminosas. Eles levam os caras lá para o Paraguai, sem o menor respeito pelo Paraguai. Qualquer time que está cheio de Covid, eles levam lá para o Paraguai. Vieram com essa conversa mole de vacina que eles compraram num preço mais alto. Disseram primeiro que era de graça, depois superfaturado. Alguns clubes nem aceitaram essa vacinação. Enfim, ela não tem o menor respeito pelos atletas. Não havia a menor condição de chegar no jogo. A menor condição. Primeiro mudaram o jogo. O jogo era para Sencala, foi para Bucaramanga, depois foi para Barranquilha. Não há condição. Eu não vou me intrometer na situação política da Colômbia. Mas aí você tem que respeitar a situação dos atletas, que não tem nada com a história. Então, realmente, é uma vergonha. Por que não levaram esse jogo para o Paraguai, já que eles usam o Paraguai para qualquer coisa? Aliás, o Paraguai é um país que tem uma confederação em volta do país. Porque eles dão total liberdade para fazer todo tipo de cafajestado naquela confederação. Lamentável, né, Garrafo? É uma das maiores vergonhas do futebol sul-americano, encampado pela confederação sul-americana de futebol. Isso ocorre o mundo. A sul-americana tem total culpa e responsabilidade nisso. Tem Copa América na Colômbia. Tem Copa América na Colômbia, bem lembrado pelo Flávio. Agora, chega um determinado momento, Guilherme, que jogadores, comissão técnica, os clubes, dirigentes... Os dirigentes não vão fazer nada, mas tem que se posicionar. Os caras deviam tomar uma postura boleirada de se reunir. Não vamos jogar, gente. Não vamos jogar. Porque, assim, sabe? Parece que o futebol está acima de tudo. É uma bolha. E esses caras são os caras que fazem o espetáculo. A culpa, claro, ela é, em grande parte, a maior parte dela, aos dirigentes. Mas os jogadores têm que se posicionar. Jogadores e dirigentes são submissos às confederações. Isso vale tanto para a CBF, aqui no futebol brasileiro, como na Copa Sul-Americana. Porque, tipo assim, se esquece Covid, se esquece o que está acontecendo, se esquece problemas sociais, se esquece do ser humano. E os caras que entram em campo, se eles não responderem também, eles têm a sua parcela de responsabilidade. Não podem aceitar tudo o que vem. Mas é um problema, porque toda vez que alguém quis fazer alguma coisa no Brasil, pró-atleta, esses caras foram dizimados. Lá atrás o Afonso Chino, o Paulo André foi massacrado, inclusive pela mídia. O próprio Sócrates, em vários momentos, foi massacrado. Não há apoio. Então, os caras acabam indo, não. Vão com os cartolas que têm os esquemas dele, os compromissos dele, as jogadas dele. Então, é muito difícil se posicionar, porque não há apoio, não há respaldo de nada. É complicado isso. E você, mestre, o que você acha desse fato lamentável que aconteceu na Colômbia? O movimento em si, eu não tenho opinião formada, mas me parece que o povo lá está com razão de reclamar do aumento do imposto. Agora, o Galo foi épico. Foi uma vitória, foi uma epopeia do que ele fez. É ali, no lugar do arquivogênico, do adversário, ganhar bem. Três belíssimos gols e tudo mais. Parabéns para o Galo. Boa, mestre. E o Palmeiras entra em campo hoje e se avançar no Paulistão, joga domingo e depois já tem Libertadores na terça, uma maratona que já tirou o Abel Ferreira do sério. Com tantos jogos, qual o verdão é o melhor para cada partida? A gente te ajuda a responder essa pergunta. Se liga! Como diria o poeta, clássico é clássico. Não, peraí que eu já volto nessa frase. Por conta do calendário apertado, o Palmeiras optou por priorizar a conquista de uma vaga no mata-mata da Libertadores. Nessa semana, o verdão bateu independente Del Valle e, com duas rodadas de antecedência, foi coroado com a primeira colocação do seu grupo. Independentemente disso, a diretoria prega coerência e, nos bastidores, deixa claro que não vai expor os atletas a lesões. Mas, como todo mundo sabe, clássico é clássico. Portanto, já com a vida resolvida na liberta, o Palmeiras, caso passe pelo Red Bull Bragantino, é claro, deve enfrentar o Corinthians do técnico Wagner Mancini com a seguinte escalação. O Everton no gol, Gustavo Gomes, Danilo Barbosa e Renan na zaga. As alas ficam com Marcos Rocha e Matias Vinha. No meio de campo, o Palmeiras deve ter Felipe Melo, Patrick de Paula e Gustavo Scarpa. Já no comando do ataque, Rony e Wesley podem ser os encarregados. Com esse time aí, não dá nem para chamar de mistão quente, né, Gui? É um time maravilhoso, né, Flávio? Esse time que ele citou é um time titular, que eu imagino que... O Palmeiras tem realmente elenco para fazer dois bons times. Mas esse time, teoricamente, teria que jogar hoje, porque tem muitos jogadores que não jogaram na partida lá de Quito. E aí teria que jogar de novo com o time de Quito num eventual jogo contra o Corinthians. Sei lá, vai botar quem no jogo de hoje? O time C? Não dá? Ué, mas o Palmeiras... O Paulo... Não é Paulicinha para o Palmeiras? O Corinthians e o Palmeiras valem, então guarda os titulares para jogar contra o Corinthians. Mas o Elenco do Palmeiras não faz isso. Mas o Palmeiras, em nenhum momento, ele abriu mão da Libertadores por causa do campeonato. Sim, perfeito. Ao contrário do São Paulo e do Corinthians. Então, não tem que criar dúvida hoje. Hoje vai lá, o sub-15 hoje, põe o sub-15, põe o Joaquim no banco lá. Mas já estavam machucando os jogadores lá, um jogador com micro-lesão também. Se tivesse um regulamento permitido, provavelmente... Então, assim, é só para ratificar aquilo que eu venho dizendo há muito tempo. O Palmeiras tem um elenco para disputar legal o campeonato paulista... O Palmeiras está priorizando a Libertadores, Flávio. Sim. Claro que tem. Os reservas do Palmeiras podem sim fazer... Não precisavam chegar nas últimas rodadas com as calças na mão, como chegou. O Abel achou que com a molecada daria para tocar o Paulista com o pé nas costas. Não deu. Quando viu que não deu, veio com o discurso que era uma pré-temporada. Então, se é pré-temporada, continua com o sub-15. E aí, quando for o Corinthians, vai com o que tem de melhor. Porque o Palmeiras é líder do grupo, campanha irretocável na Libertadores. Já está classificada a próxima fase. E Corinthians e Palmeiras é outra coisa. O Abel acho que sabe disso. Acho que sabe. Então, esquece. Não é paulistão, final de semana, se o Palmeiras avançar. É Corinthians e Palmeiras. Então, aí vai com o que tem de melhor. Corinthians e Palmeiras é maior que o campeonato. Exatamente. E o Abel Feira já meteu 4 a 0 no Corinthians. E a minha cobrança é o Palmeiras, com o elenco que tem, dava para priorizar a Libertadores. Fazer essa campanha maravilhosa, que vem fazendo, a melhor da Libertadores, a melhor campanha. Mas não precisava ter passado sufoco no paulista. Quando viu que a coisa ia ficar feia, o Abel pôs um misto do Palmeiras nos últimos jogos. O novo horizontino tropeçou e o Palmeiras se classificou. Não é? Deu tudo certo. Deu certo. Mostrou que dá para jogar com o time C mesmo. Passou. Deu tudo certo. O Palmeiras está bem na Libertadores. Perde, perde, por exemplo, para o Corinthians com força máxima e cai nas oitavas de final da Libertadores. Não pode desprezar. Se você tem elenco, né? O Guilherme. O Guilherme está aqui, faz mesa quadrada, faz o Gazeta Esportiva, está no Mesa Redonda. Está cumprindo. Mas eu não fico correndo. Esse jogo do Corinthians, eu não acredito que ele coloque time C. Vai de B. Você acha que o time B do Palmeiras é pior que o Penharol? Não. Claro que não. Óbvio que não. Ele não pode ganhar de quatro, mas se bem que o Corinthians em paulistão ele é diferente. É outra pegada. Vamos chamar o mestre, vai. O Corinthians paulista, ele é... O Palmeiras é favorito para ganhar o título, gente. Se o Abel levar com seriedade, sem prejuízo, gente, eu não quero que prejudique o Palmeiras na Libertadores, mas se o Abel levar o paulista com seriedade, dá para ser campeão dos favoritos. É um dos favoritos a ganhar paulista, ganhar Libertadores. Palmeiras tem elenco para isso. Calma, Garrafa. Mestre, seja qual for o Palmeiras, o jogo de hoje é complicado, né? Olha, o jogo de hoje é complicado, claro. O Bragantino não tinha muito bem armado. Mas se você perguntar 10 palmeirenses aí, qual é a escalação titular do Palmeiras, nenhum deles vai acertar, porque não existe o Abel. Até hoje não tem um time que você diga assim, do goleiro ao ponto esquerdo, ou será que vocês gostam de chamá-lo o cara que joga lá do lado? Não tem, porque muda tanto. Havia um caso do Corinthians, haviam um caso de São Paulo principalmente. Sabe, esse palmeistinho não há ali nada, gente. Pelo amor de Deus. Amanhã, 15 de maio, é o dia da definição no caso Dudu. Os palmeirenses estão ansiosos. Imagina só ele nesse time. Seria um baita reforço. Bora então para o sexto episódio do possível retorno do atacante ao Palmeiras. A contratação do Dudu foi um tiro na mosca. Deu mais que certo. É para tirar mesmo o chapéu para ele. Além de ter conquistado três títulos nacionais, dois brasileirões e uma Copa do Brasil. Além de devolver o orgulho de ser palestrino ao torcedor alviverde. Além de ser o reizinho do Allianz Parque e ídolo da galera. É ainda o artilheiro do Palmeiras no século XXI. Com 70 gols marcados em 305 partidas. Gol de tudo quanto é tipo. Ponta firme em jogos decisivos, finais e em clássicos também. Enfrentou os maiores rivais locais do Palmeiras 53 vezes. Venceu 23 desses confrontos e empatou 12. Ao todo, contra Santos, São Paulo e Corinthians, Dudu foi responsável por 15 assistências e 10 gols. Pedrinha incômoda no sapato do Peixe, que levou 4 gols dele. O mesmo vale para o tricolor que viu 4 bolas do Dudu em suas redes. E outras duas que balançaram o barbante do timão. Os adversários do Verdão certamente torcem para que o Dudu continue bem longe da academia. No Catar ou em qualquer outro lugar do planeta. Menos aqui por perto. Ah, graças a Deus! E aí? Seria um baita reforço, hein? Eu acho assim, que de qualquer forma o Palmeiras vai se dar bem. Se receber 40 milhões de reais, não vai fazer mal a conta. Fora o empréstimo, né? Então, já recebeu. Não vai fazer mal a cofre nenhum. E se receber o Dudu de volta, não vai fazer mal a time nenhum. Que é um baita no jogador. O artilheiro do século. Então, acho que de qualquer maneira o Palmeiras vai ter uma boa notícia nesse final de semana. No caso da permanência do Dudu, uma grande notícia para o torcedor também. No caso da negociação, uma boa notícia para o presidente Gagliotti. Que quer o Dudu, mas o dinheirinho vai ajudar bastante. Mas o torcedor do Palmeiras deve estar torcendo demais para ele voltar, né, Garrafa? Tá, tá torcendo demais porque seria um belíssimo reforço. Deixa o Palmeiras muito mais forte, né? Pensando no que tem pela frente, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. É um cara identificado. Diz que vai voltar ao Palmeiras. Se não for agora, será no futuro. Pelo menos foi o que disse o Dudu. E seria legal para o futebol brasileiro. Claro, os outros rivais vão ficar incomodados. Mas você ter o Dudu por aqui, mais uma estrela, um cara irreverente e tal, um grande barato. Estou na torcida para que volte. Vamos ver. Pessoal, informação muito importante sobre a 96ª edição da Corrida de São Silvestre. A prova que iria acontecer no dia 11 de julho foi transferida para o dia 31 de dezembro deste ano. As condições atuais da pandemia da Covid-19, o tempo necessário para a preparação dos corredores e a preocupação com a saúde de todos os envolvidos acabaram sendo determinantes para essa mudança. As inscrições para a prova presencial e o treinão virtual ficam transferidas automaticamente e as inscrições continuam abertas no site oficial, sãosilvestre.com.br. Jonas Campos de volta lá da nossa redação para falar do Corinthians, que vai perder jogador importante para a reta final do Paulistão. É isso, Jornal? É isso, viu, Gui? Notícia preocupante. O Fagner, ontem, né, já havia testado positivo num primeiro exame para a Covid-19, fez a contraprova, hoje saiu o resultado, testou positivo mais uma vez, então é confirmado aí que o Fagner está com a Covid-19, está contaminado pela Covid-19, desfalca o Corinthians certamente na semifinal do Campeonato Paulista neste domingo, muito provavelmente contra a Palmeiras ou contra o RB Bragantino. Dez dias de isolamento acompanhado pelo Departamento Médico do Corinthians, jogador está bem assintomático, então, nesse sentido, a gente fica mais tranquilo, mais um desfalque e tanto para o Corinthians, e fica a dúvida, né, para o Mancini e para todo mundo. Quem que vai entrar nessa ala direita? O Timão tem jogado no esquema com três zagueiros, o Fagner vinha sendo peça fundamental, tanto defensiva como ofensivamente, fica a dúvida de quem vai entrar no setor. Opções do Mancini, ele não tem um lateral direito de ofício para substituir o Fagner, mas pode aparecer por ali, por exemplo, o jovem garoto Mandaka, que vem atuando improvisado no setor, é volante de origem, o Ramiro pode atuar por ali, e até fica a opção também do Bruno Mendes e do João Vitor, zagueiros que já atuaram improvisados na lateral, mas no esquema com três zagueiros fica estranho colocar outros zagueiros na ala, né, então fica essa dúvida de quem será o substituto do Fagner já para a semifinal agora de domingo do Campeonato Paulista, Gui. Olha só, perder o Fagner no momento desse é muito ruim, hein? Até pela experiência, pela rodagem, por ser um dos líderes do grupo, pela bola, obviamente, né, e eu acho que vai depender muito do adversário a escolha do jogador para essa posição. O Jonas colocou as ideias todas possíveis, vai depender muito, né, pode tentar querer segurar um pouquinho mais por ali, pode tentar soltar um pouquinho mais, seria o caso com o Ramiro, enfim, vamos ver, vamos ver, mas é complicado, um grande desfalque mesmo. E aí, Garrafa? Desfalque importantíssimo fora do Paulistão, porque o Paulistão acaba semana que vem, não é isso? Acaba semana que vem, dez dias, então o Corinthians perde uma das suas principais peças. Acabar domingo para o Corinthians, né? É. Ou para quem perder domingo. É, pode ser, né, se avançar fica fora da decisão também, né? Então é um desfalque considerável, agora das opções aí que o Corinthians tem apresentadas pelo Jonas, o Ramiro poderia ser uma situação natural, mas com esse esquema de três zagueiros que o Mancini, ele acha agora, esse esquema de três zagueiros, o Ramiro, ele dá uma proteção a esses zagueiros do Corinthians que avançam bastante. Os zagueiros do Corinthians aparecem na área, tanto é verdade que tem feito até gols. E o Ramiro é que dá essa sustentação. Você tirar o Ramiro e jogar pela ala, você mexe muito na estrutura do time. Eu entendo que fica ali entre o Mandaka, que já jogou assim ontem, ou o Bruno Mendes. Acho que o Mandaka está com boas possibilidades de começar, mas... E tem que aguardar, como disse o Flávio aí, o adversário do final de semana. Boa, vamos ver, né? Celso Ardengue fala pra gente, o que o Crespo está pensando para escalar esse time do São Paulo? Vai daí, menino. Fala, Gui, estamos de volta aqui direto do Morumbi, eu vou passar a escalação pra vocês. Provável a escalação, a escalação oficial sai daqui a pouquinho, às oito e meia. Queria mostrar o ônibus, mas infelizmente só chega às oito horas, mas vamos lá então. Tela na tela aí, diretor, que a gente vai agora passar a escalação do São Paulo pra enfrentar a ferroviária. É decisão, é decisão, Gui, é ganhar ou ganhar. Vamos lá, é Volpi no gol, Arboleda, Miranda e Léo, ex-Edson Arantes do Nascimento, Pelé, na zaga. Nas alas temos Igor Vinícius, muito provavelmente também pode pintar aí o Orejuela. Na outra ala temos o Reinaldo, no meio de campo, Lisieiro, Luan e Martim Benítez. No comando do ataque, Pablo e Galeano, time titular, força máxima aí. Tirando os desfalques, né, que a gente falou na primeira entrada. Daniel Alves, Éder e Luciano estão fora. Vamos ver, tem que ganhar, hein? E aí, o que vocês acharam da escalação? Mudaria alguma coisa? Ah, não, não sei. Aí precisa ver muita condição atlética dos jogadores, né? Jogo muito, é um espaço muito tempo de, muito curto, né? Mas a responsabilidade do São Paulo é enorme. Tem possibilidade do Sara ali no lugar do Luciano, né? Eu acho que é uma boa possibilidade. Na zaga, o Celsinho trouxe a possibilidade do Léo, que já vinha jogando por ali, mas se ele tem Bruno Alves, o Arboledo e o Miranda, eu iria, já que ele preservou, eu iria com o que ele vem jogando, né? Mas ele tem que aguardar o time aí, vamos ver como é que vai se comportar. E aí, Jonas, a Bel Ferreira vai com aquele misto quente aí pra enfrentar o Red Bull Bragantino. Conta pra nós. É, Gui, já vou trazer a escalação do Palmeiras. Antes, as convocações, né, de hoje agitaram bastante lá o clima do Verdão. O Everton convocado pra seleção brasileira principal, o Gabriel Menino pra seleção olímpica, Matias Vinha pra seleção uruguaia. É a tendência de que o Gustavo Gomes também seja convocado pra seleção paraguaia. Jogadores que podem desfalcar o Palmeiras no início do Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, e numa eventual final de Campeonato Paulista. Mas pra isso, o Verdão precisa chegar lá. E hoje, compromisso importante contra o RB Bragantino, lá em Bragança. RB Bragantino, que teve o Claudinho convocado pra seleção olímpica, né? O goleiro Cleiton também, enfim, adversário casca-grossa jogando ali em Bragança, no estádio, na Bia Bichedi. Invicto no estadual, jogando em casa. E o Abel Ferreira, né, que jogou, que colocou o time força máxima ali na terça-feira contra o Del Valle na Libertadores. Vai sim com um mistão, mas colocando algumas pecinhas ali. Um misto quente, podemos dizer assim, como a gente tem utilizado aqui no Gazeta Esportiva. Escalação do Verdão já divulgada, a gente coloca aí na tela. Um Palmeiras com o goleiro Everton convocado no gol, no esquema 3-5-2, pelo menos, na imagem enviada pela assessoria do clube. Mike, Gustavo Gomes e Renan. Meio campo com o Lucas Lima, o Danilo Barbosa, o Danilo, Gustavo Scarpa e o Matias Vinha pela ala esquerda. E lá na frente, o William e o Wesley, esse o Palmeiras, que daqui a pouco, 7h30, tenta uma vaga na semifinal do Campeonato Paulista. Quem sabe para enfrentar o Coringão na Neuquímica Arena, Gui. Boa, Jornal. Mestre Alberto Helena Júnior, o que você achou dessa escalação do Verdão? Eu acho que tem a presença do Mike ali na linha de três zagueiros, porque ele, na verdade, é um lateral e ele tem a capacidade de sair para o jogo, completar o meio de campo, assim como o Léo faz no time de São Paulo e como a Spiliqueta foi lá no Chelsea. Enfim, é uma maneira de não deixar esse título de trás muito. Boa, mestre. Obrigado, um abraço, bom final de semana. E aí, meninos, o que vocês acharam aí da escalação? É coerente, coerente. Ele está colocando os jogadores com melhor condição, está preservando muito a condição física, né, dentro dos limites. Se você comparar com o time de Kito, ele está mudando as peças. Ok, você achou isso aí também? Ah, me surpreendi, achei que ele ia subir 17, pré-temporada, né? Escuto o caralho. Ah, mas não é. Ele que falou, não fui eu que falei. Porque esse time... Não pode, ele iria. Não, os garotos, o Flávio, os garotos que ele colocou para jogar o Campeonato Paulista, porque ele não colocou agora? Porque esse time que está aí, esse time que está aí, não tem o que de titular aí, o Everton, um outro jogador, ele não está prejudicando o time da Libertadores. Esse time que está aí, se tivesse começado o Paulistão, o Palmeiras com 4, 5 modatos... O Palmeiras estaria classificado. O Palmeiras estaria classificado. Isso, e agora não está. Mas não dá para saber de lesão, mas não sabe também. Está do mesmo jeito. Classificou com as calças na mão, Flávio. Classificou com as calças na mão, Flávio. Classificou, dependendo... Classificou. Chegar na... O Palmeiras chegar na última rodada do Campeonato Paulista, dependendo do Corinthians, não era para depender. Classificou? Classificou, não. Classificou. Mostrou que pode jogar com o time C e vai. Não ia, não ia, não. Vamos ver, recados, recados pelo WhatsApp, roda aí. Boa noite, pessoal da Gazeta. Eu acho que o Corinthians foi uma vergonha ontem. Letícia, seu problema de estar com a beijo. É beijo, pessoal. Boa noite, equipe Nota 10 Gazeta Esportiva. José Antônio, de Araçoiaba. A participação do Corinthians na Sul-Americana foi vergonhosa. Como está vergonhoso o futebol do Corinthians nos últimos três anos. Está horrível. Está triste assistir o Corinthians. Fala, galera do Gazeta Esportiva. Aqui é o Pedro Guedes. E, para mim, a participação do Corinthians na Sul-Americana foi vergonhosa. Grande abraço para todo mundo. Especial para o Gui Camarda. Sou seu fã, Gui. Valeu, Pedrão. Tamo junto. Break rapidinho, pessoal. Fiquem com a gente. Antes, mais dicas. Estamos de volta e eu tenho um recado muito importante para você. Que essa pandemia não está sendo fácil, você já sabe. Mas e a campanha da TV Gazeta para arrecadar alimentos? Está sabendo? Dia 21 desse mês, das 9 da manhã até as 8 da noite, vamos arrecadar alimentos para pessoas que estão em situação bem difícil, sem ter como se alimentar, né? E sabe como você pode participar? É muito fácil. É só vir até o prédio da Fundação Casper Líbero, na Avenida Paulista 900 e deixar a sua doação. Se preferir, também teremos drive-thru no estacionamento que fica na rua de trás do nosso prédio. O endereço é Rua São Carlos do Pinhal 303. Anota aí para não esquecer. Dia 21 desse mês, doação de alimentos na campanha Animando a Esperança. Conto com a ajuda de vocês, hein? Resultado da nossa enquete, como você classifica a participação do Corinthians na Copa Sul-Americana? A maioria respondeu que foi vergonhosa com 75% dos votos. Ah, tá vendo? Falei pra vocês. Eu devia estar acostumado. Tem mesa domingo, né, Flavio? Tem! É nóis. Presente da Federação Paulista de Futebol, repercutindo já a fase final do campeonato, e o Robson, né, que foi preso na Rússia por causa de uma trairagem, que ele foi vítima daquele teórico jogador Fernando. A gente vai falar muito sobre isso e debater a final do campeonato paulista, claro. Bom, acabou, galera. Um abraço, Flavio. Tchau, tchau, Guilherme. Tchau, tchau, Guilherme. Tchau, tchau, tchau. Beijo, sextou. Vou tomar uma biritinha agora aí. Tchau, gente.